Vamo que vamo, aí é de jejedy E procura toda hora, faz papel de idiota Tu não merece atenção Vamo que vamo, aí é de jejedy Todos bravos, pô Soma força de piru Soma força de piru Soma força de piru Soma força de piru Pode ralar sua mandata, a casa é minha, a rua sua O sexo foi até a base, mas eu não assumo O sexo foi até a base, mas eu não assumo O sexo foi até a base, mas eu não assumo Esse é o pink, viado Papo é reto, é só o sexo de um piloto O sexo foi até a base, mas eu não assumo O sexo foi até a base, mas eu não assumo Me procura toda hora, faz papel de idiota Tu não merece atenção Toma, 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 toma O sexo foi até a base, mas eu não assumo O sexo foi até a base, mas eu não assumo Pode ralar sua mandata, a casa é minha, a rua sua O sexo foi até a base, mas eu não assumo O sexo foi até a base, mas eu não assumo É, esse é o pink, viado Papo é reto, é só o curso de um piloto O sexo foi até a base, mas eu não assumo O sexo foi até a base, mas eu não assumo Vamos que vamos A gente é Jedi É o TJ Gomes, original, tá? Vamos lá